Tinha que ter mais fábrica para as mulheres trabalharem, tem muito pouco serviço para a mulher. Acho que esse mercado está carente. Está carente. Eu fiquei dois anos e meio em Curitiba, cheguei lá com uma semana, arrumei serviço, trabalhei dois anos e meio registrado. A gente teve que construir aqui, a gente voltou para cá, estamos construindo. E já vai para três meses que eu estou aqui, já fui no cine, já fiz tudo o que eles pediram e até agora nem uma diária apareceu. Está difícil. Está difícil, nem uma diária, nem um pouco serviço registrado. Tem que melhorar o emprego para as mulheres. Nossa, está precisando demais. Está faltando, já digo assim, médico bom para atender a pessoa. É o que mais está faltando, a nossa saúde está péssima. Vai em um lugar, está mais ou menos, no outro, a gente não sabe nem o que é que faria. Então eu queria que desse uma melhorinha para atender o povo e tal, que é o que mais está precisando. A área da saúde, na opinião do senhor, precisa melhorar. É, porque a saúde precisa de muita coisa boa para atender a gente, né? Porque sabe lá o que é o cara chegar num posto aí e ficar horas e horas para ser atendido. Aí vem nem atende conforme o problema, é duro, não tem jeito. Não tem jeito. A saúde tem que melhorar? É, a saúde tem que melhorar, porque está certo. Não é só aqui, é no Brasil inteiro, o povo reclamando das coisas, né? Eu mesmo fui em Curitiba duas vezes. Posso falar que eu fui de várias vezes. Eles atendem. Mas o principal é a gente estar com um problema e será de um problema. Eu machucou o joelho, não sei de que jeito. Apareceu uma dor assim. Está até hoje. E fui lá e tal, atenderam bem. Mas, só que atender por acaso e não ter um tratamento adequado para a gente, não tem nada. Era para ir mais. Eu desisti, não fui. Olha, de bom, de bom, eu tenho de tudo, né? O que teria que melhorar é as periferias da cidade. Porque as ruas, ou ter muito buracada, sem sinalização, isso que teria que melhorar. A sua opinião é isso que precisa? Isso. Minha opinião é as periferias. Mas está tudo bem para o senhor? Está tranquilo, está tranquilo. Na verdade, para melhorar, Camorão é uma cidade muito boa. Muito boa de se morar, muito boa de se viver. Só que, na verdade, nós precisaríamos de um shopping, de um parque melhor. Parque de diversões. Diversões não, mas um parque para você fazer um passeio no domingo com a família. Que tenha melhores condições, com uma praça de alimentação adequada, né? Que seria muito viável. Para uma cidade com o tamanho de Camorão, simplesmente falta. Vem turistas aqui. Não tem um shopping na cidade. A cidade não é atrativa ainda. Não, com certeza que não. Uma festa que nem a festa do Carneiro no Burá. Maringá traz os melhores cantores. Por que que em Camorão não se pode ter um evento que nem o Expoingá? Então, não precisa melhorar muita coisa. Mas o que há de mais urgente, nós precisaríamos mesmo, é de um shopping legal na cidade e de um parque que as pessoas pudessem passar o final de semana, curtir com os amigos, com a família. Realmente é isso. Essa é a minha opinião. De verdade, o engenheiro de trânsito, por favor, o engenheiro de trânsito. Campo Mourão tem um fluxo intenso, não tem semáforo. Para atravessar essas ruas é uma tortura, por isso tantos acidentes. Nas rotatórias tinha que ter semáforo, pelo menos nas vias de maior fluxo. Igual aqui na Índio Bandeira, Manuel Mendes, a Irmãos Pereira, nos limites das faculdades, isso atrapalha muito a gente. A falta de estacionamento a gente já nem fala, porque tem bastante estacionamento privado agora, né? Com dois, três reais você deixa o teu carro lá e beleza. Mas eu acho que o trânsito em Campo Mourão é o que há de mais complicado nisso tudo. As faixas de pedestre estão em locais errados, ou você fica em cima da faixa, ou você fica bem para trás da faixa, que você não enxerga se você já pode passar ou não, ou então você avança a faixa e bota teu carro ali na linha de fogo para o outro vir arrebentar à frente dele, entendeu? Eu acho que Campo Mourão precisa urgente. Engenheiro de trânsito, por favor, alguém se candidate ao cargo, conversa lá com a prefeita. Ela é uma pessoa assim, que tem um bom diálogo. Por favor, vem alguém consertar o nosso trânsito. Urgente! Eu acho que na nossa parte de saúde está faltando alguma coisinha, né? Melhorar mais para nós aí, que você vai, você precisa, principalmente quando depende de médico especialista, está bem fraco, né? Agora, quanto a médico clínico geral, é fácil. Você vai no postinho, você consulta bem, não tem problema nenhum. Futuro. 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 Deixa eu subir. A CIDADE NO BRASIL